Fala meu vaqueirama, Júnior Santana, criador de pinto agora. Olha a criação dele aumentando aí, tá fazendo que nem eu agora, agora é criador de francaipira, tá iniciando sua produção aí e se você tá gostando do que você tá assistindo, dê seu like, se inscreva, ative as notificações pra tá sempre recebendo aí, pra tá recebendo aí quando sair vídeo novo no canal, viu? Tava em Itabaiana fazendo minhas coisas e aí ele mandou um me liga, uma ligação. Um SOS. Um SOS. E ô, socorro, tenho que levar esses pintinhos e não tenho como. Aí eu tava lá perto, né? E dei essa forcinha aí pra ele. Tá vendo esses pretinhos aí com uma manchinha amarela na cabeça? Todos esses vão ser pedreiros, pode ter certeza absoluta. Esse daqui talvez seja até o gigante negro, ó. Mas ó, ele já tem uns pedacinhos de pena amarela, já não é. Ah, ele tem um fundinho amarelo, então ele vai ser pedreiro também. Gigante negro é todo preto, todo preto mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. JSO Ranch 2.0 Criações Júnior Santana Caprinos, Ovinos, Pintainhos e Cachorros Dequinhos e Bovinos Criações Júnior Santana 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 Quem lembra? Tava meio sujo, hein? Olha o tempo Olha o galo velho, velho! Saco, porra! Você quer que filme é esse, né? Moisés na área Tomou uma dosezinha de pitú no instante Vai passar o frio, dizer, tá chovendo um pouco Ó a estrutura aqui, ó! O homem tá poderoso A bomba do canto Silagenzinha E a dose, vai tomar? Manda reflexão, filho É que pra tudo na vida tem jeito Quando não tiver jeito, toma o pituzinho que resolve Esse é o Moisés, viu? Ó, só nessa lapada ele merece o like, viu? Deixa aí Comenta aí, Moisés forte, viu? Pode deixar nos comentários Siga ele, viu? Vou deixar aí, ó Na descrição Aparecendo na tela aqui, ó O Instagram dele Tá filmando aí Cabeça Cabecinha de pitumba chupada A minha não sei lá Com Doroteia, ó Mais conhecida Mais conhecida Mais conhecida Mais conhecida mundialmente como Dream Diamond E aí Dom Diamond E aí E aí E aí Depois eu vou fazer um vídeo pra estudar E aí Bacana Vai, bota pra lá Também é torta A minha E aí E aí Johan Vlogs Dá trabalho, viu? Eu só queria nascer com duas coisas Uma Barbie com 40 mil inscritos E aí 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 Cargo E aí E aí E aí E aí e a Agora na hora que ela estiver vindo lá pra cá, você bota no canal lá. Amar, velho, cheio de jeito. Eu sei o que ele está querendo. Um dia de dama com gente de Santana. Dá pra ele, né? Essa senhorinha tem um trem, viu? Olha aí, segura aí. Deixa eu tirar aqui. Está jogando os pés, não é, mandão. Dá pra estar no seu que é. Um dia de dama com gente de Santana, dá pra você, viu? E o rango, velho. E aí, filho? Quando ele quiser fazer uma propagandazinha. R$350, quanto o cara usa uma peixeirinha dessa, não ocorre toda hora. E aí, sem vídeo que eu perdi. E o pensamento de Deus diz, eu só queria nascer com uma barba e 40 mil inscritos. Oi, oi, oi. O que você é, Doni? Vamos embora lá. Fala, filma aí, soltando ela. Fala, soltando ela é aqui, é. Aí tem que chamar o vídeo da gente, meu caralho. E aí, os carrapatos sumiram. Sofro. Na bunda começou a aparecer de novo. Segura aí, bicho, segura aí, bicho, segura aí, bicho. A Babel gostou de Júnior, só que é Júnior. Ai, ai, ai. Já tá precisando. Dá um vídeo bonito? A pequenininha, bicho. Só o fundo de carne não tem cabelo. Alguém que é veterinário sabe solucionar. Aí, coisa, eu acho que não sei. Não, ficou o queima. Pesquinha. Aí, coisa, eu acho que não sei. Não, não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.